e muito bem a TV Batatais mais uma vez né né hoje nessa quarta-feira eh cumprindo né aquelas visitas que nós estamos recebendo eh em razão em virtude do dia da mulher que foi na segunda-feira e a gente está né prolongando durante a semana as comemorações pelo dia da mulher né e esta semana ainda estamos vivendo a semana da mulher nós temos o mês da mulher o ano da mulher enfim tudo da mulher hoje nós estamos recebendo aqui a Elmara Aparecida Pegruce Barcelos né é uma empreendedora que a gente já conhece já há algum tempo e ela é proprietária do Clube da Saúde e sócia proprietária também da farmácia Bom Jesus é uma pessoa que de comércio conhece muito bem e conhece do dia a dia da nossa vida Elmara boa tarde primeiramente muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite boa tarde muito obrigado a TV Batatais por este convite pra este bate-papo na semana que comemoramos o dia internacional da mulher muito bem primeira vamos começar falando de você quem que é a Elmara Pegruce eu conheço né a Elmara que era filha do Paulão Pegruce ex-técnico do Batataia Futebol Clube aliás né muito amigo da gente Elmara fala um pouquinho de você sim um orgulho muito grande meu pai deixou acho que muita saudade muitas amizades boas a Elmara é uma batalhadora uma mulher empreendedora em busca sempre de um sonho e um sonho que está sendo alcançado graças a Deus com a ajuda das dos colaboradores dos funcionários dos amigos é isso Elmara no geral a mulher hoje ela está tendo o que comemorar mano eu acredito que sim nós estamos em busca esse dia internacional da mulher eu acredito que é para comemorar aquilo que nós já conseguimos né e essa luta não terminou essa luta está eu acho que começando porque nós temos muita coisa ainda para buscar. Tá legal a gente sabe né do do dia a dia que passa as mulheres cada uma né é na sua atividade no seu ramo de vida no seu jeito de ser né mas parece que a força da mulher ela é tem mais facilidade para que se resolva os problemas Elmara sim exato eu acredito que a mulher tem um um olhar diferenciado das coisas ela tem algo especial por isso que ela tem o dom de gerar vidas né exatamente bom é nós sabemos né que é um problema já há algum tempo né nós temos leis aí contra isso e eu gostaria de saber a sua opinião é sobre a lei Maria da Penha ajudou você acha que que colaborou um pouco é é para evitar um pouco dessa violência contra a mulher humana eu acho que ela veio para ajudar sim é mais uma conquista embora ainda infelizmente nós ainda tenhamos muito caso de agressões né infelizmente e e a mulher às vezes deixa de por ou pelos filhos ou pela própria sociedade deixa de ir atrás desse que é seu direito né a lei Maria da Penha mas eu acho que ela vem só para ajudar sim é mais uma conquista a medida protetiva né que as pessoas está apesar de que ainda existe pessoas existe mulheres que ainda tem medo né de fazer aquela denúncia né Elmara mas não não pode ter esse medo não não pode ter esse medo eu acho que a mulher tem ela tem essa proteção é um direito dela é um direito adquirido com muitas lutas né e eu acho que ela tem que quando necessário né ir atrás desse direito sim Elmara o posicionamento da mulher hoje dentro da política geral né na grande política pode se dizer assim em termos de governo de estado em termos de governo federal como é que você entende hoje a participação da mulher é frente ao governo eu acho nós temos grande participação temos grande líder tivemos até uma mulher presidente né do país mas eu acho que ainda são muito pouco eu acho que a mulher tem que tem e ser mais representativa neste campo ainda tem mais representatividade eu acho que falta talvez é não sei um empenho maior né para poder ter mais mulheres no governo a gente tem falado aqui também em relação a participação da mulher na política batataense hoje nós temos quatro mulheres eu acho que para 15 homens para 15 vereadores é um é um bom número ou ainda faltaria mais eu acho que é pouco ainda né eu acho que apesar de nós termos quatro né mas para 15 eu acho que ainda tem espaço para mais mulheres mulheres e eu acredito que isso vai numa numa próxima eleição eu acho que vai aumentar esse número porque nós somos muito bem representadas pelas nossas vereadoras fazendo um trabalho muito bom apesar do pouco tempo aí né deste governo mas eu acredito muito nisso eu mora se por um lado né é pouco número de vereadores já nas secretarias pelo menos de batatais né nós temos as principais secretarias como né da própria é é saúde né que nós temos aqui a a tonete e temos também na promoção social né a ana carolina nós estamos bem representado pelo menos em termos de secretaria tem uma né acredito que sim muito bem representado eu acho que elas vão fazer um belíssimo trabalho apesar de estar começando a a bruna tonete enfrentando uma pandemia né mas eu acredito que ela vai fazer um bom trabalho sim eu acho que ela tem tudo pra isso e eu acho que ela consegue fazer um excelente trabalho sim exatamente bom e por falar nisso né a gente tá falando em relação à política né e a elmara além dela ter tido né o irmão paulinho gente boa vereador o esposo barcelos é ele foi presidente eu acho que até hoje é presidente de partida e você foi candidato também a vereador né então é não pintou essa vontade sua elmara para para participar diretamente da política não na verdade é eu acho que eu sempre trabalho eu amo política política e não politicagem né sim e nós sempre trabalhamos o barcelo sempre montou vários partidos política aqui em batatais e nós sempre trabalhamos eu sempre trabalhei nos bastidores né para que o partido todas as documentação necessária para o partido é tudo essa tramitação era eu que fazia infelizmente a política a gente não pode nós não podemos generalizar mas infelizmente acontece tantas coisas que vai nos deixando desgostoso da política né infelizmente e mas assim a vontade de ser vereador assim não essa não só só nos bastidores mesmo tá legal a gente no nosso dia a dia é você sai pela rua e todo mundo gritando fora dória né xingando dória é aí outros protegendo bolsonaro outros xingando bolsonaro essa semana nos deparamos com a notícia que o lula é virou santo é virou santo né então qual que é o seu pensamento político em tudo isso você como mulher almara é eu acho que existe muitos erros né eu acredito que a posição do do presidente perante essa pandemia eu acho que ficou a desejar o governador do estado eu acredito assim a vacinação nós devemos a posição dele tem seus erros também não vou te falar mas assim tudo é novo pra gente mediante essa pandemia né então às vezes fala que ele é o que ele fez de errado o que ele fez de certo mas tudo é novo também então é difícil a gente não tem uma cartilha para poder estar acertando não é uma coisa uma coisa nova para todos até para ciências né então eu mas eu acredito que apesar das dificuldades do momento difícil das coisas difíceis que nós estamos passando tendo que nos reinventar a cada momento eu acredito primeiramente em Deus depois acredito muito na ciência e nós vamos vencer esse vírus fale um pouquinho da pandemia a gente evidente que né nós que já passamos dos 40 pelo menos eu não peguei nenhuma pandemia não sei umas gripe aí que deu uma tosse cumprida que é chamada tosse de cachorro né mas foi tudo rapidinho mas que coisa surpreendente né o mar a gente eu tava assistindo né a televisão que só fala nisso em relação que isso aí não foi uma coisa de só do Brasil que a gente fala terceiro mundo então o segundo mundo o primeiro mundo né o meio mundo todos eles estão sofrendo com a pandemia sim todos exatamente foi não teve aquele que ficou sem passar por isso infelizmente né eu acho que a pandemia sim nós estamos trabalhando principalmente nós na área da saúde nós temos sabemos do nosso dever a cumprir do nosso atendimento mas a gente trabalha com medo porque a cada dia as pessoas que estão morrendo estão mais próximas a nós né não é uma coisa lá que está acontecendo nos Estados Unidos na Itália é uma coisa muito próxima na nossa cidade ainda por ser menor eu acredito que a gente sinta isso mais mais na pele assim porque a gente conhece todo mundo né nós perdemos perder os meus funcionários perderam os avós perderam parente nós perdemos clientes amigos né então cada dia essa pandemia se aproxima né hoje graças a Deus eu vi uma notícia muito boa que me deixou muito feliz do nosso prefeito Juninho encaminhando a Câmara Municipal né para a gente adquirir essa vacina porque elas estão chegando mas em doses muito pequenas né então eu acho que tem falta muita gente que precisa dessa vacina e ainda não conseguiu tomar a primeira dose então isso daí foi uma coisa que é uma luz no fim do túnel talvez essa atitude do prefeito a que eu quero aqui parabenizá-lo por isso né e a Secretaria da Saúde né que estão correndo fazendo de tudo fazendo seu papel né mas a gente sabe que ainda é necessário muito mais né mais assinas pra gente mas eu acredito que nós vamos conseguir sim tá legal e a Elmara ela é ligada diretamente ligada à área da saúde né tanto é que o clube ela tem o clube da saúde né que é um plano de saúde pra você e também a farmácia do mar vocês já foram vacinadas no caso pessoal lá do clube da saúde da farmácia na farmácia nós conseguiu só ser vacinado três pessoas quatro pessoas e na no clube da saúde também quatro pessoas não conseguimos vacinar totalmente ainda tá Elmara é a mulher ela vem conseguindo né cada dia que passa aí o seu espaço mas nós ainda temos né aquele tipo de tratamento que é evidente que é inadequado para as mulheres que 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 deve ser feito Elmara que 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 conselho você daria porque né a gente já tem uma certa experiência mas tem sempre aquele casalzinho novo né aquela e a situação hoje ela muito diferente que outros tempos Elmara eu acho que a mulher tá ganhando seu espaço né ela sabe se valorizar porque pensa assim que a mulher é assim mulher tem que proteger mulher juntos somos mais fortes né e mulher empodera mulher então eu acho que a valorização da mulher deve ser trabalhada entre nós mesmo entre as mulheres e outra coisa as mulheres estão é é tendo mais informações estão estudando mais né Elmana sim exatamente né hoje eu acho que existe é oportunidades né e o que a mulher procura é isso oportunidades de igualdade e eu acho que ela caminha para isso tá vamos falar um pouquinho do clube da saúde já tem a quanto tempo foi criado isso aí como é que foi a história desse clube da saúde Elmara é foi uma uma ideia e um sonho do Barcelos né que começou pequenininho na verdade chamava uniclínicas depois usiclínicas e depois nós achamos que usiclínicas estava uma coisa única assim restrita daí nós queríamos uma coisa mais abrangente que é o clube da saúde né e graças a Deus nós estamos crescendo né tínhamos um projeto para esse ano bem maior que seria fora de batatais também aí a pandemia nos desacelerou um pouco né tirou o pé do acelerador totalmente né mas assim não é uma coisa que ficou engavetado não é uma coisa que está ali do ladinho da mesa para a gente lembrar todo dia e poder realizar esse sonho né nós trabalhamos com saúde com bem estar então com atendimento diferenciado né porque eu acho que a pessoa quando chega nos procurando ela já tem um problema né ela foi ali para procurar uma consulta ela foi ali para procurar então nós temos que agilizar atendê-la da melhor forma possível e poder resolver aquele problema para ela e não causar outro né então nós eu tenho graças a Deus nós temos uma equipe muito boa a maioria da nossa equipe no clube da saúde são mulheres são guerreiras são batalhadoras quero deixar aqui meu agradecimento a nossa equipe que mesmo durante a pandemia mesmo com medo com filhos em casa com filhos pequeno com a família com pais idosos não deixou um dia de trabalhar e de ajudar e de resolver o problema dessas pessoas que se viram todas com medo né com medo apavorada tudo né então eu só tenho agradecer é um sonho que está sendo realizado é um sonho que é sonhado dia a dia com essa equipe maravilhosa que eu tenho tá legal e a drogaria bom jesus todo mundo sabe né batatai você fala drogaria bom jesus já sabe onde é é a farmácia do mario né o mario com atendimento dele também diferenciado acolhedor né nós também temos uma equipe maravilhosa lá a nossa equipe é assim é eu falo que são móveis e utensílios já da empresa porque são começaram o menino hoje estão homens formado pais né maridos né então eu acho que isso fortalece a gente a cada dia né você ter um empreendimento onde você pode contar com a pessoa é diferenciado mesmo né e nós temos ali a missão de acolher aquele que nos vem é essa a nossa missão ali e a nossa forma de trabalhar o bom atendimento tá legal gostaria que você falasse um pouquinho também da sua família né eu já disse aqui a gente tinha muita amizade com o seu paulo pegruzzi como é que chamava sua mãe? Cleusa a dona Cleusa também cheguei a conhecê-la né e de você da Cláudia do Paulinho de irmãos são só três? isso são só três são três é minha mãe foi uma pessoa também que deixou grandes amizades uma saudade imensa minha mãe era uma pessoa espetacular meu pai também com aquele jeito dele amava batatais né sempre trabalhou em função desse batatais do fantasma da modiana então a gente só tem orgulho o Paulinho o sonho dele sempre foi esse ser radialista hoje ele tá aposentado voltou pra batatais e está na difusora novamente realizando aquilo que eu acredito que ele sabe fazer com maestria eu acho que ele é não posso jogar tanto confete assim né mas ele é bom naquilo que ele faz né a Cláudia também é uma excelente pessoa ela sempre participa aqui dá sempre os pitaquinhos dela sim ela dá os pitacos dela em tudo uma excelente pessoa batalhadora também em tudo e eu sou uma pessoa realizada graças a Deus tenho dois filhos maravilhosos que só nos dá orgulho então eu acho que eu me sinto uma pessoa realmente realizada eu tenho uma família maravilhosa tá legal bom e é claro tem que ressaltar aqui a convivência com o Marcelo que já é de quanto tempo agora? mais de 30 anos então não é fácil não é fácil sou uma santa mesmo Mara você gostaria de deixar algum recado aí para as mulheres fica à vontade né nosso bate-papo muito gostoso aqui a gente está trazendo né e mostrando para a mulher né o valor que às vezes ela até esquece que tem né é verdade eu queria falar para todas as mulheres as mulheres maravilhosas guerreiras aquelas que sabe lutar como uma leoa para defender sua família seus filhos né aquela que faz jornada dupla tripla o que for preciso para o bem estar da sua família é a essas mulheres que eu digo que juntas somos mais fortes e que mulher empodera mulher o meu muito obrigado por estar aqui hoje falando sobre essas mulheres e meu abraço a todas tá legal nosso agradecimento a Elmara é... Pegruce Barcelos aqui falando com a gente eu quero deixar aqui o nosso endereço mais uma vez né que a gente está no Facebook TV Batatais Facebook e também no Youtube para você nos acompanhar e outra coisa essa matéria aqui já já ela já estará sendo exibida e aí fica aí para você ir revendo né no momento na hora que você quiser e passar também para os seus amigos muito obrigado Elmara e a gente deseja sorte para todo mundo né porque a gente... Isso sorte muito obrigado mais uma vez obrigado por poder por esta oportunidade de falar de mulheres Obrigada Tá legal obrigado também ao José Anselmo Barcelos o homem que é sempre presidente de alguma coisa Um abraço a todos obrigado e até a próxima entrevista eu não sei com quem é mas que deverá ser em breve Um abraço a todos e até lá Confira as ofertas dos supermercados Nori Arroz Rio do Sol 5,18,50 Café Truville 500g 7,20 Papel higiênico fofinho leve 12 unidades Pague apenas 11,11,50 Óleo leve 900ml 6,90 unidade Amaciante Baby Soft 4,49 Coxas e sobrecoxas de frango a granel 7,99 o quilo Supermercados Nori E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto